É engraçado como Thomas parece tão pequeno visto daqui de cima. Ah, olá novamente. Algumas vezes, grandes locomotivas como Gordon podem subestimar locomotivas menores como se o trabalho delas não fosse tão importante. Mas locomotivas pequenas trabalham duro também. Eu me lembro de uma vez que... Espera um pouco. Deixe-me lembrar da história para poder contar direito. Vamos lá. Edward e Gordon. Edward e Gordon estavam no galpão. Você deve me observar esta tarde, pequeno Edward, falou Gordon. Como eu passo rápido com o expresso. Isso vai ser uma grande visão para você. E depois saiu. Edward saiu também para fazer algumas manobras. Edward gostava de manobrar. Era divertido brincar com os vagões. Também gosto de manobrar. Puxar os vagões nos trilhos. Batê-los nos desfios. Pish, pash. Desculpe, eu vou voltar a ler a história. Logo, Edward escutou um apito. Gordon chegou soltando fumaça, bem devagar e muito mal-humorado. Em vez de vagões brilhantes, ele estava puxando vários vagões sujos de carvão. Um trem de mercadoria, um trem de mercadoria, um trem de mercadoria, ele respondeu. Mas que vergonha. Mas que vergonha. Edward riu e foi procurar mais alguns vagões. Mas logo, um carregador veio e falou com o maquinista. Gordon não consegue subir a colina. Pode levar Edward e empurrá-lo, por favor? Eles encontraram Gordon na metade da colina, bem mal-humorado. Seu maquinista e o foguista estavam falando com ele severamente. Você não está tentando, eles falavam. Não consigo, falou Gordon. Os vagões de carga barulhentos seguram a locomotiva. Nós viemos empurrar, falou Edward. Isso não é bom, falou Gordon. Levaram o trem de Gordon de volta para o início da colina e Edward foi por trás do vagão de freio, pronto para empurrar. O guarda assoprou o apito e puxaram e empurraram o mais forte que conseguiram. Não consigo, não consigo, não consigo, falava Gordon. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, falava Edward. Então, mesmo antes de perceber, Gordon acabou se vendo no topo da colina. Eu consegui, eu consegui, eu consegui. Ele falou com orgulho e se esqueceu de Edward empurrando na traseira. Ele não esperou para agradecer, mas acabou saindo rapidamente. Eduardo foi deixado para trás e não conseguiu acompanhar. Mas o maquinista e o foguista ficaram muito agradecidos e deram para ele um bom e refrescante balde de água. Vou pintar você amanhã, falou o maquinista. Vou dar uma linda demô de tinta azul com listras vermelhas e você vai ser a locomotiva mais esperta no galpão. Que lindo. Ah, isso me lembra. Será que a pintura de Thomas já secou? Melhor eu ir até lá. Eu vou dar uma olhada. A gente se vê em breve. Adeus. E aí 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 E aí